Música Rompendo qualquer tipo de preconceito. Esta é uma frase que foi deixada pela nossa entrevistada de hoje, Andreisa Coelho. Você irá conhecê-la um pouco mais. Ela é caratinguense e está concorrendo ao concurso Miss Minas Gerais Plus Size Oficial. E você é meu convidado especial a participar deste bate-papo e conhecer um pouco mais deste mundo da moda. E no Dr. Entrevista de hoje eu recebo uma candidata caratinguense que está espalhando o seu nome por todo o estado e daqui a pouco, quem sabe, por todo o país. Eu vou conversar hoje com Andreisa Estela Lemos Estevam Coelho, ela que é candidata a Miss Minas Gerais Plus Size Oficial. E nós vamos saber um pouquinho mais dos preparativos para este concurso e você é meu convidado a participar deste bate-papo. Andreisa, muito obrigada. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa Dr. Entrevista. Obrigada a vocês. Eu queria que você falasse, Andreisa, começando a explicar ao nosso telespectador, como que surgiu essa oportunidade na sua vida de participar de um concurso para Miss Plus Size? Eu estava assistindo televisão, aí passou uma entrevista de uma modelo falando que ia ser aberta as inscrições para o concurso. Aí eu pensei direitinho e falei assim, ah, vou fazer a inscrição. Fiz, foi em abril e foi chamada agora em outubro. Tudo esse ano? Tudo esse ano. E você imaginava participar de algum concurso de beleza? Não, nunca imaginei. Até porque eu sempre fui acima do peso, sempre fui gordinha. Então eu nunca ia imaginar que isso poderia acontecer. Mas você já ouvia falar sobre essa questão da moda plus size, né? Mas nunca está inserida totalmente dentro dela? Não, porque tem muito pouco tempo. A aceitação da moda plus size tem muito pouco tempo. Então eu nunca me imaginei. A vida inteira eu cresci com as pessoas falando que a gente tinha que ser mais magrinha. E hoje não. Hoje já tem, o mercado já proporciona isso para a gente. Nossa, que bacana, né? E assim, como que está a sua expectativa agora? Qual que é o próximo passo para esse projeto? Vai ter o concurso, né? Que vai ser dia 3 de novembro lá em BH. E vai ter o desfile. Agora eu pensei mais em entrar nessa área. Tirar foto, fazer propaganda. Então eu pensei em mexer mais nessa área. Bacana. Andrei, quantas pessoas já estão selecionadas para concorrer? São 20 comigo. E você já conheceu elas? Ainda não. Só dia 13. Então tem essa expectativa ainda, né? De conhecer elas, os organizadores. Ainda também você não teve esse contato pessoal, é isso mesmo? Não. Só através da internet, Facebook, Whatsapp. E como que está a sua cabeça para esse dia, Andrei? Eu sou muito tranquila. A vida inteira eu sempre fui muito tranquila. Mas como está chegando perto, está dando friozinho na barriga. Aí a gente fica um pouco mais nervosa. E tem muita coisa para resolver. Então sempre tem alguém liga, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. E a gente fica assim, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? E essas coisas que você tem que resolver, isso inclui o quê? Maquiagem, cabelo, roupa... Maquiagem, cabelo, limpeza de pele, drenagem. Então isso envolve tudo isso. São critérios que estão ali designados ou você que quis fazer? Alguns sim. Outros não. Mas igual eu conversei com alguma das meninas que já está nesse meio, eu perguntei a elas o que poderia ser feito, o que tinha que fazer. E elas me falaram. Então eu falei assim, vou fazer também. Porque já que elas estão fazendo, vou fazer também. Tem algum critério que eles determinam para participar desse concurso? Tem que vestir acima de 44. O único critério. Pode ser baixinha, alta, mas tem que vestir acima de 44. Que maravilha, né? Nesse mundo nosso atual já tem esse espaço, como você diz, da questão do preconceito, né? Desde nova, né? Algumas pessoas, ah, ela é acima do peso, não se encaixa. E hoje você descobriu que pode ser o início de um mundo diferente, onde você se encaixa? Com certeza. Eu nunca me senti excluída, até porque eu não ligo com isso. Preconceito, para mim, não existe. A vida inteira eu fui gordinha. E todo mundo falava, ah, você é tão linda, por que você não emagrece? Eu me sentia bem desse jeito. A vida inteira eu fui desse jeito. E eu nunca tive preconceito. E todo mundo, igual lá na minha casa, a gente é muito unido. Então, eu chego lá, todo mundo fala, oh, gordinha. Oh, gordinha, vem cá. Então eu já acostumei com isso. Igual, pode ver as postagens no Facebook e tudo. Daí todo mundo fala, ah, você é a gordinha mais linda. Eu não ligo. Eu não tenho preconceito contra isso. Então isso não me atinge. Diferente de qualquer coisa, a pessoa pode chegar perto de mim e falar, mas não vai me atingir, porque eu não ligo. O que não deve se sentir mal mesmo, né? Aliás, é uma posição que a sociedade, há muito tempo, ela vem colocando isso, né? Que a mulher tem, para ser bonita e elegante, ela tem que ser magra. Não existe. Se a gente trabalha tantos anos a questão de aceitar, né? Que as pessoas são diferentes, diferentes na cor da pele, diferente com o cabelo, diferente de pensamentos, por que não na medida? Comendida, isso. Você já enfrentou algum problema para comprar alguma roupa? Ah, sempre. Hoje é mais fácil, mas antigamente a gente entrava dentro de uma loja e a gente ficava com vergonha de perguntar se tinha calça 44, 46, porque lugar nenhum tinha e era muito difícil. Na maioria das vezes a gente tinha que mandar fazer, porque não tinha. Andreiza, nós vamos continuar esse bate-papo daqui a pouquinho no próximo bloco e eu tenho certeza que o nosso telespectador está adorando essa notícia de ter uma caratinguense concorrendo a Minas Gerais Plus Size e também desses momentos que Andreiza e que você vem passando na comunidade, na sociedade e demonstrando ao nosso telespectador como que é fácil de se resolver. Voltamos já. Estamos de volta com a Andreiza, ela que está concorrendo a Miss Minas Gerais Plus Size. Andreiza, nós estamos batendo, tendo esse bate-papo bacana e eu gostaria que você falasse no primeiro bloco, você citou da união da sua família, né? Hoje você é uma mulher casada, tem filhos e a sua família, sem ser o seu pai, sua mãe, que a gente já percebeu que são unidos, o seu marido, o seu filho, eles te apoiam? Sim, apoiam. O meu marido, qualquer coisa que eu for fazer, ele sempre está do meu lado e ele tem muito orgulho. Ele sempre fala, ele sempre fala assim comigo, que você é a gordinha mais linda de todos. Aí eu fico toda inchada. E o seu filho também, ele já sai avisando que a mãe é modelo, é isso? É, isso. Ele já falou com o pessoal da escola, já chegou lá na casa do pai dele, mas a avó dele falou, aí está todo empolgado. Hoje me perguntou, mas você saiu no jornal? Deixa eu ver o jornal. Eu falei, vou comprar o jornal para você ver. E assim, as mídias aqui de Caratinga, sempre valorizando todo o nosso povo caratinguense, que sempre aí se destaca. Como você disse, você saiu em todas as redes sociais, mídias, que trabalha com o jornalismo. E a aceitação na rua, as pessoas, você já está percebendo que as pessoas param para te olhar de um jeito diferente? Elas ficam olhando e devem ficar pensando, será que aquela menina é do jornal mesmo? Porque ninguém acredita, né? Que a gente tem coragem de pegar e chegar a esse ponto, porque tem muita gente que fica com vergonha, mas todo mundo fica olhando. E como que você está lidando com a situação diferente? Ah, eu fico um pouquinho com vergonha, mas eu olho, dou uma cumprimentadinha e tá já, tipo assim. Sou eu mesmo, né? Mas tá bom. Andreisa, e se você ganhar, você já está pensando como que vai ser sua vida? Porque os olhares vão aumentar. Cada vez mais, né? A atenção tem que ser dada. O que é critério de uma mesa, né? Também. Como eu conheço muita gente, e eu já, como fala minha marido, você conhece todo mundo, você cumprimenta todo mundo no meio da rua, vai ser só mais alguns que eu vou pegar e cumprimentar. Porque eu conheço muita gente mesmo. Então, vai tudo se ajeitando, devagarzinho, vai dar certinho. Ai, que bacana. Você já pensou, Andreisa, que você pode ser um símbolo, assim, de força, de dedicação para várias mulheres? Você já parou pra pensar nisso? Você falando agora, parei um pouquinho. É, tem muita gente que não tem coragem de aceitar do jeito que é, né? O que não é errado, gente. Ter um pouco de peso a mais ou a menos, porque tem as pessoas também que são muito magras e são criticadas. Existe um preconceito muito grande em cima disso, Andreisa? O brasileiro tem muito preconceito, muito. A maioria dos brasileiros tem preconceito. Então, pode ser por causa da cor da pele, ou porque é pequenininho, ou porque é gordinho, ou porque você torce para um time diferente. Exatamente. Ou porque você tem opção sexual diferente da outra pessoa. Então, o brasileiro tem esse jeito muito ruim. Então, até as pessoas que têm isso, o negro, por exemplo, ele mesmo se sente... Excluído. Excluído da sociedade. Então, às vezes, com isso, igual eu que conheço muita gente, vai me espelhar em mim. Porque eu tive a coragem de dar a cara a bater e ir para um concurso onde só tem gordinha. E já foi selecionada, está entre as 20 e daqui a pouquinho já vai desfilar. Você já desfilou alguma vez, Andreia? Não, nunca desfilei. Dia 13, se Deus quiser. Você terá apenas um dia para aprender a desfilar isso? Apenas um dia, na quinta-feira. Você é dedicada, vai conseguir, com toda certeza. Você já está pensando no seu vestido? Como que é? Como que vai ser? No concurso, esse concurso especificamente, a gente paga uma taxa e já tem incluso o maior, uma calça jeans, a blusa e o vestido. Então, o vestido de todas as candidatas são iguais. Ah, sim, então você não vai poder escolher aquele seu no Miss Brasil? Acredito que sim. É o único concurso, o único é o de Minas que as meninas, as coordenadoras conseguiram. O resto, nenhum outro concurso, de nenhum outro estado conseguiu. Ah, então foi um privilégio do nosso estado? Do nosso estado. Que maravilha. Então, vai ser maiô, calça jeans, vestido e a camiseta oficial. E a camiseta oficial, as 20. Onde que acontecerá esse desfile? Vai ser em BH, no Teatro Alterosa. Vai poder levar algum convidado? Você vai levar alguém da sua família? Nesse valor, nesse valor, que está incluído isso tudo, tem direito a quatro ingressos. No caso, é um meu separado e mais quatro. Andressa, além da preparação com a limpeza de pele, como você disse, você está fazendo algum outro tipo de preparativo? Por enquanto, não. Mas tem que fazer drenagem linfática, mexer no cabelo, unhas. É o mais básico mesmo, que a gente costuma fazer. E você nasceu e cresceu aqui em Caratinga, Andressa? Só pra gente conhecer um pouquinho mais de você. Sim, a vida inteira eu morei aqui. Meu pai era policial, a gente morou pouco tempo, uns três anos fora daqui. Mas, como meu avô e minha avó são daqui, a gente ficava mais aqui do que na cidade onde meu pai trabalhava. Então, a vida inteira eu fiquei aqui, nunca saí. Caratinguense aí levando o nome da cidade para o Estado e, quem sabe, para todo o país. E nós vamos continuar esse bate-papo daqui a pouquinho no próximo bloco. Eu espero por você, não saia daí. Estamos de volta com o último bloco do programa Docta Entrevista. E eu recebo Andressa Estela Lemos Estevam Coelho. Ela que é candidata à Miss Minas Gerais Plus Size Oficial. E Andressa é nossa caratinguense, ela que está levando o nome da nossa cidade para o Estado e, quem sabe, para o país. Eu digo país, Andressa, porque o Miss Minas Gerais Plus Size é como se fosse também a seletiva para o Miss Brasil, é isso? Isso. A que vencer o Miss Minas Gerais já está no Miss Brasil. E o Miss Brasil depois pode concorrer? Miss Universo. Já pensou você passar por toda essa fase? Que maravilha! É, estou pensando ainda, né? Estou digerindo toda essa ideia, tudo que pode acontecer. Pois é, a Caratinga já teve Miss. Quem sabe você será a nossa próxima Miss também, né? Tomara, né? Torcer, né? Todo um torça por mim. Pois é, porque será televisionado? Vai passar na televisão esse concurso? Você sabe? Um pedaço vai passar, vai passar na segunda. Você sabe qual emissora, qual canal? É no SBT. Por isso que vai provavelmente gravar, acontecer ali o evento na Alterosa, né? No Teatro Alterosa. No Teatro Alterosa. Então vai passar no SBT? No SBT. Deve ser só para Minas, né? Você não sabe? É, só para Minas deve ser. Porque a Alterosa vai passar na Alterosa. Então a Alterosa é só da região de Minas. Andresa, vamos voltar agora a falar um pouquinho de beleza? Qual que é o seu ritual de beleza diário? Tem algum ritual? Não. Não tenho. Eu passo muito pouco maquiagem, eu sempre só passo um lápis e um batom. E a única coisa que eu faço demais é fazer unha toda semana e luzes de três, três meses, quatro, quatro meses. Muito. Não tenho nada que... Não fico me preocupando com isso. Então, assim, você segue o ritual da maioria das mulheres? Sim. Beleza natural, gente. Beleza do povo caratinguense, né, Andresa? Andresa, eu gostaria que a gente voltasse um pouquinho a falar neste assunto da questão da valorização. Porque eu acho muito interessante, né, você mesmo disse que é um preconceito que está sendo rompido agora, né? A cada momento. A gente vê que antigamente, né, hoje também isso existe. As mulheres tinham que vestir 38, né? No máximo 40. No máximo 40. E hoje isso está sendo rompido cada vez mais. Se você ganhar, mesmo não ganhando, você pretende continuar levando alguma mensagem de que é importante se valorizar? Claro. Eu, a vida inteira, eu sempre fui assim. Eu sempre vestia short, vestia saia e eu nunca tive muito preconceito porque eu sempre me aceitei. Mas hoje as mulheres, elas estão se aceitando mais. Então fica mais fácil abrir as barreiras por causa disso, porque as mulheres estão se aceitando mais. E as lojas, como que estão? Elas também, assim, já são lojas, tem lojas até mesmo aqui em Caratinga que são específicas para modelos plus size. Mas tem sim. E a maioria das lojas de Caratinga já tem uma manequim gordinha na porta. Então fica até mais fácil para a gente chegar na loja, porque antigamente não tinha. Então você não sabia se tinha roupa acima do 40 ou não. Mas hoje não. A maioria das lojas já tem a manequim gordinha na porta. Para você, seria uma avaliação, uma aceitação da própria comunidade hoje de modo geral para esse modelo agora, esse número de modelagem? Sim. Andrei, eu queria que você aproveitasse esse espaço e deixasse um recado ao nosso telespectador. Uma mensagem de incentivo, que torçam por você. E pretendemos com certeza recebê-la mais vezes aqui para continuar esse bate-papo. Quem sabe como Miss Minas Gerais Modelo Plus Size. Eu quero agradecer a todos pelo apoio. Agradeço vocês por terem me convidado para fazer entrevista. Agradeço a minha família, que está sempre me apoiando. Agradeço todos os patrocinadores que acreditaram em mim. E torçam por mim no Miss Minas Gerais Plus Size. E é isso aí. Eu espero você no próximo programa. E vamos torcer pela nossa caratinguense. Até mais. Tchau. 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 Tchau.